Talvez nunca tenha reparado, mas a química faz parte das nossas vidas mesmo nos mais pequenos e inusitados detalhes. Para demonstrar como ela está tão perto de nós, hoje falamos de cereais para o pequeno almoço. Sabemos que o ferro, um dos elementos químicos mais abundantes do universo, é essencial à vida e a sua carência pode provocar anemia, fadiga, perda de apetite, tonturas, problemas de crescimento e muitos outros problemas de saúde. A Organização Mundial de Saúde recomenda a ingestão de cerca de 15 miligramas de ferro por dia. Claro que isto não significa comer pregos ou parafusos, mas sim consumir alimentos ricos em iões de ferro. A forma como este elemento aparece nos organismos vivos. Embora ninguém pense em comer pedaços de ferro para melhorar a sua dieta, a verdade é que muitos o fazem sem saber. E logo ao pequeno almoço. De facto, os fabricantes produzem os flocos de cereais ricos em ferro, adicionando-lhes minúsculos pedaços de ferro metálico. Sim, é isso mesmo. Cereais com uma pitada de limalha de ferro. Hum, uma delícia. Se quiserem comprovar isto em casa, basta triturar uma porção de flocos de cereais num bocadinho de água e passear o ímã pela pasta assim formada. Ao fim de algum tempo, o ímã estará coberto de pequenas partículas de ferro que foram adicionadas aos cereais. Mas nada de sustos. Os pequenos pedaços de metal são literalmente desfeitos no ambiente ácido do nosso estômago. Através de uma reação química de oxidação que os converte numa forma de ferro utilizável pelo nosso organismo. Os tais iões de ferro. E assim temos a química a cuidar da nossa saúde logo nas primeiras horas da manhã. Para saber mais sobre a química dos cereais do pequeno almoço, visite o nosso site, aquimicadascoisas.org ou procure-nos no Facebook. Legenda Adriana Zanotto